Bom dia meus amigos do YouTube Quero aqui mais uma vez mostrar para vocês essas pequenas escadeirinhas Eu acho que vocês já viram os meus vídeos por aí no YouTube Eu estou fabricando agora dessas pequenininhas Justamente para facilitar o transporte Porque a gente se locomover com uma coisa grande Para fazer um pequeno serviço não dá Eu estou aqui com uma tira de porcelanato de um metro e vinte Quero mostrar para vocês ela cortando esse porcelanato Todas fazem a mesma coisa Então vou cortar com essa daqui para vocês verem Lembrando que são porcelanato de um metro e vinte Da Porto Belo E que essa maquininha faz, tira essas tiras bem fininhas Show de bora, vou mostrar para vocês aqui O corte fica perfeito Como vocês podem ver Tira super fininha Então essas escadeirinhas aqui meus amigos fazem a diferença Pode verem aqui 2,8 cm de largura Acho que menos do que esse aqui Ninguém nunca tentou tirar Um porcelanato de um metro e vinte Então essas coisinhas aqui faz a diferença Na hora do corte Não porcelanato E outra Sem contar que isso aqui você pode botar no bolso das coisas daqueles Para arregar para a boca antes que for Que ela vai te resolver Tá Tem esses dois pequenos acessórios aqui Que a gente coloca para prender a régua Esse aqui que segura a cerâmina no escuado Faço, prático e rápido Beleza Eu pedi a vocês aí Quem gostou Deixa um like para a gente Curta os nossos vídeos no Youtube E logo logo a gente está noção da coisa Melhor para vocês Tá bom Um obrigado aí para vocês Legal Lembrando que esse alicate aqui Acompanha Essa pequenininha Esse kitzinho pequenininho aqui Para vocês Beleza Deixa o joinha para a gente aí Tudo de bom